Olá, meu nome é Cláudia Sanson e com grande honra eu estou aqui para apresentar um trabalho de uma pessoa muito especial. Doutor Carlos Orozco já trabalhou dentro da área da medicina e oncologia durante cerca de 30 anos. Ele também trabalhou na indústria farmacêutica durante 13 anos e com pesquisa sobre a fertilidade. Depois desse grande percurso, ele enveredou para ortomolecular, naturopatia e física quântica, chegando mesmo até a completar a fórmula de Einstein. Esse meu trabalho com o doutor Carlos Orozco já vem de oito anos para cá. Doutor Carlos vim a Portugal e também fomos ao Brasil para explicar muito sobre epigenética e sobre a avaliação epigenética. E durante esse percurso, ele falou muito sobre frequências, sobre ondas, sobre física quântica relacionada ao nosso dia a dia. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do nosso trabalho que estamos desenvolvendo tanto aqui como no Brasil e também estamos apresentando nos nossos congressos. Doutor Carlos Orozco, há cerca de três anos atrás, ele lançou esse livro que eu ajudei a traduzir chamado Coerência. Esse livro é um livro fantástico, onde ele explica sobre a base da física quântica, tudo sobre as nossas intenções, sobre o propósito, sobre o significado e como conseguimos empoderar a nossa vida para conquistar aqueles resultados que desejamos. Seja nível de saúde, seja nível de trabalho, seja nível de relacionamentos, harmonização dos relacionamentos e algo muito especial. Ele criou também uma chave, que é um cartão, que essa chave é a coerência, esse cartão, que um lado chama coerência, o outro lado chama congruência. Esse é o protótipo do primeiro desenho, quando ele criou esse cartão, que tem muitas fórmulas, tem muito de geometria sagrada e vocês vão perceber a grandiosidade e aquilo tudo que esse cartão pode proporcionar para a sua vida. O trabalho do Dr. Carlos Orozco se baseia em quatro pilares. A intenção, o propósito, para quê, o significado, o porquê e o como, que é a congruência. Esses quatro pilares têm que encontrar algo chamado coerência. Falando um pouco na física quântica e na parte científica, o Dr. Carlos Orozco explica que todos os nossos pensamentos, elas geram frequências de onda, assim como tudo que intencionamos, o nosso propósito e o significado das nossas intenções também. Então, aqui vocês podem perceber um gráfico, onde vocês podem perceber que a linha verde, ela demonstra a frequência de onda da nossa intenção, ok? Então, todas as intenções que nós temos, elas geram uma frequência de onda que está representada aqui. O nosso propósito, o para quê eu tenho uma intenção, ela também é representada por uma segunda linha, por essa linha azul. E se vocês perceberem, a amplitude dessa linha do propósito é maior que a linha da intenção. Isso significa que ela amplifica a nossa intenção. E a linha amarela, ela demonstra a frequência de onda do significado, do porquê. Quando essas três frequências de onda, elas se encontram, elas se encontram por haver coerência, elas colapsam no espaço-tempo, formando um vórtice frequencial, um vórtice de frequências, que altera a nossa física e altera e faz com que tudo aquilo que a gente intenciona possa se materializar. A coerência, ela é resultado de muito estudo, de muita física quântica, de muitas fórmulas, geometria sagrada e a integração de muitas ciências que o doutor Carlos conseguiu resumir ou condensar num cartão chamado a chave à coerência. A chave à coerência tem dois lados, lados. O lado que chama coerência e o lado que chama congruência. Esse lado contém 22 corações. O coração é um símbolo internacional do quê? Do amor. E é através do amor que toda essa energia se propaga. A chave à coerência também é conhecida como sendo um transdutor de frequências ou de energia. E hoje existe, inclusive, um instrumento musical que demonstra o que é um transdutor de energia. Nós percebemos que a nossa intenção, o nosso propósito, o significado, elas têm frequências, elas geram frequências do tipo beta e alfa que ressonam com o nosso coração. Os padrões de ritmo cardíaco também afetam o nosso desempenho mental. Quando nós falamos sobre incoerência, vocês podem perceber como que essa energia e essa frequência completamente desfome e não é coerente. Quando falamos de uma frequência de onda baseada na coerência, ela é muito mais harmônica, ela é muito mais equilibrada, muito diferente da incoerência. E vocês, com isso, vocês conseguem perceber que a chave à coerência, ela tem como propósito transferir energia com base na intenção da pessoa que utiliza a chave à coerência. Então, ela faz com que nós possamos realmente nos conectar com a nossa intenção, com o nosso propósito, nosso significado, fazendo com que essas três frequências de onda colapsem, que elas viajam nesse espaço e tempo e fazem com que tudo aquilo que você queira, tudo aquilo que eu queira, possa se concretizar e possa se transferir no plano físico. Então, nós estamos, como eu disse, esses quatro pilares sempre vão estar sendo focados quando nós utilizamos a chave à coerência. Vamos falar sobre um tema muito importante, a reestruturação da água. Toda água que nós bebemos, ela sai da fonte de uma nascente e até chegar a nós, ela passa por muitos processos, além de armazenamento, introdução de químicos e tudo que vocês podem imaginar até chegar à nossa casa. Isso altera a estrutura molecular da água. O que isso significa? A água se torna um mega cluster, uma molécula expandida que tem dificuldade de penetrar a membrana celular. Quando a chave à coerência tem contato com a água, essa água volta a ter a estrutura molecular da fonte de uma nascente, de uma forma muito simples. Basicamente, é isso que acontece. Essa é a água desestruturada que nós recebemos, ok? E depois de ter contato com a chave à coerência, a água passa, os cristais da água passam a ter esse formato. Essas fotos foram tiradas num instituto muito renomado, chamado Instituto Masa Bimoto, no Japão, onde eles fizeram vários testes com a chave à coerência. E eu vou mostrar na prática como que isso acontece. Eu tenho aqui uma grande terapeuta que trabalha com geometria sagrada, o nome dela é Carla Varela. E nós vamos fazer um pequeno teste pra você perceber como que bebendo a água, ao beber a água ou consumir alimentos que foram reestruturados, como que a energia e o equilíbrio do nosso corpo modifica. Carla, você pode cheirar a água. Quando nós cheiramos a água, os íons dessa água são absorvidos pelo organismo. Pode fazer o quarto. Eu vou agora fazer uma força. Não deixa de abaixar a força pra cima. Se eu fizer isso novamente, você cai, ok? Chave à coerência com o lado dos corações, com esse lado congruência, que é onde forma o vórtice frequencial. Eu simplesmente faço isso, ok? Pode chegar ao lado. Novamente o quarto. Força. Você não cai. Você percebeu que tem muito mais equilíbrio. Isso pode acontecer tanto em tudo aquilo que nós bebemos, como também nos nossos alimentos. O que acontece com a água? Esse cristal da água, quando a água fica reestruturada, ela se torna biocompatível com a célula. Isso significa o quê? Que as nossas células absorvem mais água e eliminam mais toxinas e gordura. Por isso que o corpo humano, nós somos o quê? Nós somos feitos de mais de 70% de água. Então, a chave à coerência, ela ajuda a equilibrar, a reestruturar a água do nosso corpo, assim como dos alimentos e da água, ok? Agora eu vou explicar como que a chave à coerência também pode até modificar o sabor dos alimentos e como que ela atua harmonizando o nosso biocampo. Aida, tenho aqui uma amiga minha, chamada Aida. Eu gostaria que você simplesmente pegasse um limão. Eu vou simplesmente, com a chave à coerência no lado dos corações, fazer isso, um limão, ok? Nesse momento, nós estamos rejuvenescendo essa fruta. Quer dizer, pode ser qualquer alimento. Pode provar? E agora prove esse. E vamos ver se você percebe alguma diferença no sabor do limão. Mais ácido. Esse segundo. Sim, sim. Então, na verdade, a chave à coerência ajudou a tornar menos ácido o limão, certo? Sim. Então, só para vocês perceberem que qualquer alimento que tem contato com a chave à coerência, ela, inclusive, conseguimos perceber uma diferença no sabor dos alimentos. Existe até um teste da banana, que eu vou depois mostrar no vídeo para vocês, onde é comprovado com equipamento russo, que os nitratos de uma banana também diminuem muito quando a banana tem contato com a chave. E eu também vou aproveitar para explicar mais uma coisa muito interessante. Nós somos mais de 70% de água. Portanto, simplesmente tendo a chave ou olhando para a chave, todo esse biocampo também pode ser harmonizado. E nós podemos verificar isso num pequeno teste também de equilíbrio. Vocês vão perceber. Ara, você pode fazer, por favor, o pato. Deixa o teu braço cria uma resistência. Não deixa te abaixar. Força para cima. Ok? Força. Agora, vira um pouquinho para trás. Pode ir lá no cantinho. Pode ir um pouquinho mais para trás. Simplesmente, você vai olhar para a chave e você percebe que você tem muito mais equilíbrio. Consegue perceber? Por quê? Porque esse bóxio frequencial atua no seu biocampo até olhando para a chave. Quer mais uma curiosidade? Cara, segura a chave e aí ela vai olhar para os seus olhos. Pode fazer novamente o quadro. Força. Percebe que não quer. Agora, olhe para o outro lado. Ok? Outro lado. Força. Não tenho que fazer muito esforço. Simplesmente para vocês perceberem que a chave a clareza por gerar esse vótese, esse vótese, essa energia, você até consegue sentir e perceber. E o seu campo é modificado através simplesmente de segurar ou captar a chave e clareza consigo ou através do olhar de uma pessoa para a outra. Então, uma das aplicações é mesurando nitrate. Então, aqui você vê que eu tenho a banana, e eu vou pegar a chave e clareza. E aí eu vou pegar a chave e clareza. E aí eu vou pegar a chave e clareza aqui. Agora, essa parte, eu vou usar com a chave, 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 a chave. Congrencia, yeah. Congrencia, yeah. Congrencia, okay. So, this... Okay, so what I'm going to do is I'm going to repeat that. And now we're going to see the nitrate level as I puncture it into the banana, and look at that. It dropped to 17. Aproveitando, vamos falar sobre uma grande curiosidade. Como todos sabem, nós somos feitos de mais de 70% de água. Então, a chave é coerência, como ela gera esse vórtice de frequências, isso atua diretamente no nosso bioclamo, trazendo mais equilíbrio, mais força, mais energia e harmonia. E eu vou mostrar um teste muito curioso. Aida, por favor, faz o 4, eu vou fazer um teste de equilíbrio na Aida, vou fazer uma força aqui e ela perde o equilíbrio, certo? Agora, Aida, eu vou pedir para que você simplesmente olhe para a chave é coerência. A chave é coerência, por gerar esse vórtice, atua diretamente dentro do bioclamo da Aida. Pode fazer o 4, força. Você não cai de jeito nenhum, percebe? Você fica com mais equilíbrio e mais força. Agora, olha que incrível. Carla, por favor, segura a chave e simplesmente olhe nos olhos da Carla. Pode fazer novamente o 4, força. Você também não cai, ok? Olha para o outro lado, longe da Carla. Novamente, 4. Só com dois dedos. Eu te decompo. Percebe? Então, assim, simplesmente ao olhar a chave, ao carregar a chave conosco durante o dia, enfim, está perto de nós. Ou, quem tem a chave, nós temos a capacidade de harmonizar, de equilibrar e de ajudar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós conseguimos atuar, equilibrando e harmonizando o biocampo de cada pessoa que tem contato com a chave. Muito obrigada. Como todos sabem, a energia eletromagnética é uma energia extremamente maléfica, como vocês podem até observar em palestras que o doutor Carlos e outros grandes profissionais falam a respeito dos efeitos da energia eletromagnética. E eu vou mostrar para vocês como a chave é a coerência, pode minimizar o impacto desse efeito e dessa energia, protegendo o nosso biocampo, protegendo o nosso corpo. Carla, por favor, vamos fazer um teste de quinesologia, né? Onde eu vou fazer força e não deixo abrir. Ok? Você tem força. O telemóvel. Agora eu vou pedir para a Carla simplesmente colocar um telemóvel, um celular, perto do coração e vamos ver como que fica a energia dela. Você percebe que você fica com menos força. Ok? Por quê? Porque a energia eletromagnética, ela retira a nossa força muscular. No entanto, se a Carla estiver consigo a chave é a coerência e um telemóvel, olha o que acontece com a força dela. Percebeu que isso tem muito mais força. Por que que é muito interessante? Porque eu podia perder a força na gente que eu fizesse várias vezes. Exatamente. Eu volto com a força na alma. Nós voltamos a ter a força original, tendo feito várias vezes e mais. A mesma mão. Porque a chave cria esse campo quântico, esse campo e harmoniza e nos protege dos efeitos da energia eletromagnética. Seja do celular, do telemóvel, seja do computador, seja da Wi-Fi dos vizinhos. Enfim, nós temos aqui a possibilidade de nos proteger contra esse efeito nocivo da energia eletromagnética. Vou falar agora sobre um aspecto importantíssimo, que é como criar um campo quântico. Um campo quântico pode ser criado na sua casa, pode ser criado num consultório, pode ser criado num leito de hospital. em qualquer lugar, em qualquer ambiente em que a pessoa conviva, que habite. Eu vou ensinar como fazer um campo quântico e é muito simples. Você pode fazer esse campo quântico com um pedaço de fita cola. Brasil é durex. Por que a fita cola? Porque, em primeiro lugar, a fita cola, em geral, é transparente. Essa é branca, mas poderia ser transparente. Pode ser, na verdade, qualquer cor. E a fita cola contém uma coisa que se chama celulose, que é água, que contém água. Por isso que nós conseguimos fazer o campo quântico com pedacinhos de fita cola, ok? Eu vou ensinar pra vocês como fazer. Imagina que esse retângulo poderia ser uma sala, poderia ser um quarto, poderia ser uma cama, podia ser um leito de hospital, um escritório, enfim, em qualquer lugar. Eu pego um pedacinho de fita cola e coloco no canto, imagina que fosse da sala ou da cama. Quando eu posiciono o primeiro pedacinho da fita cola, eu uso a chave à coerência com o lado dos corações e posiciono por cima do número um, do primeiro ponto. Simplesmente dessa forma. Não é necessário encostar, simplesmente posicionar. O ponto número dois, esse segundo ponto da fita cola, é necessário colocar sempre na diagonal oposta. E isso é mais importante. Coloca-se o primeiro, utiliza a chave. O segundo é colocado na diagonal oposta e não utilizamos a chave. O terceiro ponto pode ser tanto colocado nesse ponto ou nesse, tanto faz. Três e quatro. O mais importante é que os ângulos estejam em 90 graus e que estejam na mesma altura. Volto com a minha chave à coerência e simplesmente posiciono novamente no primeiro ponto. Nesse momento, o campo quântico já está formado aqui. E eu vou mostrar pra vocês que interessante que nós podemos, inclusive, perceber a mudança no nosso equilíbrio dentro e fora de um campo quântico. Favorável, pode ser aqui mesmo, sempre que está perto do campo quântico. Do mais pra cá, isso. Pode fazer o patro. Eu vou fazer uma pressão, não te deixe abaixar. Força. Você cai. Agora, venha um pouco mais pra cá e simplesmente coloque a mão. Acho que é melhor vir pra cá porque eu uso o mesmo pé. Venha desse lado todo. Isso. Isso, exatamente. Faça novamente o quadro. Respira fundo. Estica o braço. Força. Eu não consigo te abaixar. Percebe, né? Aqui é o campo quântico, vamos supor, no chão. Então, eu coloquei quatro copinhos. Poderiam ser quatro pedaços de fita cola. E, novamente, a Aida vai fazer o quadro. Força pra cima. Tá? Eu não consigo te abaixar. Agora, vamos sair do campo, aqui atrás. Pode fazer novamente o quadro. E eu consigo te derrubar com mais de Deus. Percebe? Sim. Então, esse campo quântico, na verdade, é importante por quê? Porque nós conseguimos, assim, criar um ambiente de muito mais harmonia pro nosso corpo, trazer mais equilíbrio, trazer harmonia e trazer serenidade e foco. Esse campo quântico tem sido utilizado em muitas questões, mesmo até de saúde. Porque no momento que fazemos um campo quântico, por exemplo, no quarto, numa cama, todo o organismo entra num estado de harmonia e de equilíbrio. Inclusive, doenças oncológicas têm grandes resultados na qualidade de vida quando vivem dentro de um campo quântico. O que temos de mais único na nossa vida são duas coisas. Primeiro, a nossa impressão digital e a nossa assinatura. Ambas carregam a nossa frequência. Tudo aquilo que nós assinamos, seja um contrato, seja o início de um casamento ou o fim de um casamento, tudo que é muito importante, nós utilizamos a nossa assinatura que carrega a nossa frequência. Assim como a impressão digital, o que torna único cada indivíduo. Eu vou fazer aqui uma experiência muito interessante e vocês vão perceber como que a chave e a coerência também pode empoderar as nossas frequências através de uma assinatura. A Aida fez a assinatura dela em dois pedaços de papel. Ok? Então, eu vou pedir, Aida, pra você pisar com o pé esquerdo em cima desse papel. Pode fechar aí, então faz isso. Fazer o quarto. E eu vou fazer força pra te desequilibrar. E a resistência, ela perde completamente o equilíbrio. Pega a chave e a coerência. E eu vou empoderar o outro pedaço de papel com a assinatura dela. Simplesmente assim. E agora vamos trocar o papel. Pode fazer o quarto. Força. Você fica com muito mais equilíbrio. Percebe? Sim. Então, tudo aquilo que ela quer escrever num pedaço de papel, no presente, no positivo e no gerúndio, assinar, empoderar, essa intenção, se tiver coerência com o propósito e o significado, né? Com base no amor, como é óbvio. Isso acontece. Nós conseguimos materializar essa intenção. Então, vamos supor que Aida tenha problemas com insônia. Simplesmente escrevendo num pedaço de papel. Estou dormindo bem. Acordo com a energia. Por exemplo. Assino o papel. Empodera. E esse papel fica embaixo da almofada, do travesseiro. E você vai conseguir ter um sono muito mais reparador. Empresa um pouquinho o seu papel. Quando existem situações em que é necessário um trabalho, demanda mais tempo. Por exemplo. Tive um caso de uma pessoa que ela queria vender um apartamento que estava à venda há três anos. Ela não conseguia vender. Então, eu ajudei ela a conectar a intenção dela com o propósito e com o significado. Pedi para ela fazer o campo quântico, como nós ensinamos há pouco tempo. Dentro do apartamento, naquele momento, ela intencionou que o novo proprietário estava assumindo o apartamento. Estava comprando o apartamento. E eu pedi para ela escrever em dois pedaços de papel exatamente a mesma coisa. Novo proprietário está assumindo o apartamento para o bem maior. Assinou. Fez isso em dois papéis com a mesma frase. As dois assinadas. Ela potencializou apenas um dos papéis. Energizou com a chave a coerência. E depois fez o espelho. O que é o espelho? Pegar uma folha ou uma intenção juntamente com a outra e colocar uma em espelho com a outra. Nesse momento, existe um emaranhamento das duas intenções e dessa energia. Existe o entanglement, emaranhamento das frequências das duas intenções. Pode, vamos fazer o teste com os dois papéis. Eu não utilizei mais o cartão, se vocês perceberam. Tá? Faz o quarto. Força. Não cai. E agora, vamos testar o outro. Proveço. Força. Ok? Então, você consegue perceber que os dois papéis te deram mais força e trabalharam nesse seu biocampo. Um dos papéis... Imagina essa pessoa que queria vender o apartamento. Ela colocou embaixo da almofada do travesseiro durante todos os dias e deixava lá dia e noite. E o outro papel ela colocou dentro do sapato do pé esquerdo. Por que o pé esquerdo? Porque o pé esquerdo faz uma conexão que me esfere o direito do cérebro, onde tem a produção das ondas alfabetas e tudo mais. E o fato é que essa médica conseguiu vender o apartamento em três dias. Isso é simplesmente um exemplo de uma coisa muito concreta, onde nós podemos ajudar isso não só para intenções concretas e físicas que a gente tenha, mas também questões de saúde, ou mesmo fazendo uma intenção para uma pessoa que está distante. Então, nós podemos empoderar, energizar qualquer intenção com base no amor e com base na coerência. Então, nós podemos empoderar, energizar qualquer coisa que está distante.